Atenção todos os carros, Roberto Carlos escapou de novo dos anos 60 com seu pai. Toma câmbio! É sério mesmo, meu? É, seu babaca! Oh, não! Tá coçando o saco, meu Bitson! Faz alguma coisa! Eu tenho que chamar o seu Zeniboy, meu Bitson! Dá partida nessa bagaça, seu inútil! Você vai ver quem é o Enoza! É hora do Rock'n'Roller! Mexa esse traseiro gordo, meu Gibson! Ah, agora vocês não me pegam, mora? Vou sair correndo com a minha perna de pau! Ai, sacanagem! Ah, seu otário! Agora eu vou cantar no Japão, bicho! Vai! Atira nele, Leogoi! Ok! Ih, rapaz! O Leogoi vai mandar chumbo! É melhor eu sair daqui! Pega avião, Leogoi! Ah, que bom que eu peguei o Teco Teco, rapaz! Esse negócio tá queimando óleo! Olha a quanta fumaça! Música Agora seguiu! Matei o mocinho! Lá se foi o mocinho! Cinquenta filmes levando a pior! Mas no cinquenta e um... Pum! Lá se foi o mocinho! Mas isso tá no roteiro, é? Genial é inventar na hora! Hahahaha!